Cara, ele é a cara do pai dele! Ele é a cara do pai dele, velho! Saca só isso! Ah lá, mano! Ele é o pai dele! Que barato! Fala pessoas, beleza? Eu sou Marielle, caso você não me conheça E hoje é quinta-feira, então é dia de react de trailers E vou fazer alguns aqui Este exatamente que eu vou fazer agora Saiu ontem, tá? Mas como quinta-feira é dia de trailer, vou fazer hoje Esta reação Eu vou ser bem honesta Eu não era muito fã do Schumacher Porque o Schumacher Bom, eu como brasileira estava num período de luto Ayrton Senna tinha acabado de morrer E aí veio Schumacher e coisa Mas não podemos deixar de lado a história A grandeza de seus feitos Então, quem sabe eu acabe Vendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais da história dele Eu acabe Adquirindo um pouco mais de... Não de paixão, mas de simpatia Não que ele não era simpático Mas sei lá, cara Né? Eu era viúva do Senna Então, não é complicado Então, bora assistir aqui o trailer oficial do documentário Schumacher E se você puder Deixe seu like pra me ajudar Se inscreve no canal Tocca o sininho das notificações Para receber minhas próximas atividades Beleza? Então, bora assistir Schumacher Bora lá, então Cara, ele é a cara do pai dele Ele é a cara do pai dele, velho Saca só isso Olha lá, mano Ele é o pai dele Que barato É, ele é o pai dele Ele virou o corredor, né? O filho dele Eu não sei se ele tá na Fórmula 1 Mas ele corre também, né? É, cara É, a vida dele não foi fácil Não foi um começo fácil, não Pelo jeito, então Galera era... Mas ele saiu do coma? Não saiu? É, eu não sei É Deve ter uma dúvida Deve ter mesmo Ele queria fazer algo que não foi feito por Prost Não foi feito por Senna Não foi feito por nenhum dos drivers Pera aí, volta quem que tá aqui? Pera aí, volta quem que tá aqui O Senna O Nigel Manson O Prost Caramba, essa foto é das antigas Mas ele não tá aqui Ele não tá nessa foto Só tá a galera das antigas mesmo aqui Quando ele começou Essa foto aqui é da época que ele começou, pelo jeito É, não tem o que dizer O que ele conquistou realmente A história, a carreira A carreira profissional dele Assim como corredor É realmente absurda, cara Ele ganhou muita coisa 15 de setembro Só na Netflix É, galera Schumacher O bicho foi Realmente fez história na Fórmula 1 É Mas é incrível, assim A cada geração Eles vão fazendo história História Atrás de história, né Que Querendo ou não O O Piquet fez história O O Nigel Manson fez história O Prost fez história Aí veio o Schumacher O Schumacher O Schumacher dominou um período Um período, assim, de transição Dos carros Do jeito que Né Porque era arcaico, né O negócio foi ficando Foi melhorando Foi melhorando Só que dizem Eu não assisto mais Dizem que perdeu um pouco a graça Né Porque Foram Meio que Colocando limitações Coisas assim No carro Que Mas a segurança aumentou E o mais Irônico Dessa história É que Ele acabou entrando em coma Por De uma forma Que não tem nada a ver Com Com o que ele Né Porque ele gostava De esportes Esportes radicais E aí acabou que foi esquiando Né Que ele Entrou em coma Tipo Puta velho Podia ter Sofrido Diversos acidentes Com os carros E E Foi esquiando Que o cara Simplesmente Entrou em coma É Mais uma pergunta que eu tenho Ele saiu do coma? Você sabe disso? Você que tá assistindo Conhece a história do Schumacher Ele saiu do coma? Coloque aqui embaixo Nos comentários Pra mim Por favor E É interessante Eu não sei Se vai contar Só sobre a carreira Se vai contar Sobre a história Pessoal também Mas Dava essa impressão Porque tinha cenas É Caseiras Né Dele E A história da corrida Como ele chegou ali É interessante ver isso É interessante Porque É São histórias Que a gente Acaba não conhecendo De como Aquele ícone Do esporte Se tornou O ícone Do esporte Então Eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou deixar O meu like Aqui No trailer Se você gostou Deixa seu like Pra mim Que me ajuda bastante Se você não for inscrito Se inscreve Tô com sininho Das notificações Pra receber Minhas próximas atividades Estou sempre fazendo Quinta-feira Ou terça-feira De reacties De trailers E breve Vou estar falando De filme E games E coisa do gênero Então Chega mais aí Beleza pessoas A gente se vê No próximo Até mais E coisa do gênero